Boa noite a todos e a todas, que lindo, vamos levantar a mão e dizer que nós estamos aqui e que essa noite está linda. Eu queria aproveitar esse momento onde nós vamos dar o pontapé inicial da campanha do Maio Laranja. Nós, o município de Caxias, no combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. Esse é o nosso dever, mas é acima de tudo obrigação de todos. E eu conclamo, convido a todos vocês para que a gente possa abraçar carinhosamente essa causa. Vamos abraçar a causa? Abraça! Vamos embora abraçar a causa. Que lindo! Que lindo! Essa causa é nossa. Primeiro eu queria aqui cumprimentar a todos que aqui estão. Um cumprimento especial, brilhante, do nosso prefeito, Fábio Gentil. Essa pessoa que não se apoia nunca a nenhuma atividade que a gente diga que vai fazer. E a gente vai falar com ele, aí diz, ô Fábio, mas eu não tenho direito. Aí ele diz, bora fazer, bora fazer. E aí, que bom que nós temos esse prefeito forte e que compreende que as causas do município tem que ser divulgada, tem que ser feita. E é por isso que nesse momento eu preço para vocês o carinho de uma palma bonita para o prefeito, que é o nosso prefeito de Caxias. Agradecer a nossa vereadora Cíntia, aqui hoje representando o Legislativo Caxiense, que também abraçou essa causa. E nós sentimos honrados por Caxias ter todo esse compromisso. Muito obrigada, Cíntia, a você e ao Legislativo. Obrigado. Não poderia deixar de cumprimentar todos os secretários municipais. Sem eles, nós não faríamos um evento assim. É preciso o compromisso de todos. E aqui eu vou pedir licença para nessa noite cumprimentar a Kiara Braga por ter sido minha secretária de junta, por ter me ajudado a conduzir a secretaria de assistência. E hoje eu aqui digo que a Kiara é secretária da mulher, mas que eu me coloco sempre à disposição para ajudá-la quando precisar. Em Caxias, eu fui a primeira secretária da mulher, né? Com licença. E como secretária da mulher, eu dei a minha colaboração. Mas nós trabalhamos no que é público. E o que é público, um vem, passa uma chuva, e outro vem e cuida. E o importante é que cada um vem com a responsabilidade do fazer, e do fazer mais e melhor. Isso é muito importante.